Olá pessoal, aqui é Gil Carvalho do Conquiste Resultados. Este ano foi um ano bastante difícil para quem estava tentando ingressar aí no mundo audiovisual, para quem estava tentando fazer vídeos para o YouTube, fazer produções de conteúdo e até mesmo gravar áudios. Porque nós tivemos realmente este ano alguns fatores aí que fizeram com que muitos produtos, muitos eletrônicos, principalmente câmeras e microfones, encarecessem sobremaneira. Nós tivemos aí a questão primeira, né, da pandemia e depois na sequência tivemos também uma alta do dólar. Isso fez com que vários produtos aí, principalmente câmeras, tivessem seus preços muito elevados, ficando assim muito acima do alcance de muitos consumidores no bolso do consumidor brasileiro. No lado de microfones também tivemos aí uma alta muito significativa. Os fabricantes tiveram aí mais dificuldades de produzir em função de restrições da pandemia, restrições de importação também, no caso aqui do Brasil. E nós tivemos aí realmente um ano bastante difícil para quem estava pretendendo comprar algum tipo de equipamento. Porém, estamos aí entrando na Black Friday e esse vídeo é exatamente para mostrar algumas ofertas, principalmente na área de câmeras, câmeras semiprofissionais, as câmeras DSLRs, essas câmeras que nós utilizamos para produzir conteúdo, para que vocês possam então aproveitar essas ofertas que estão aparecendo aí no mercado, principalmente de hoje, quinta-feira, dia 26 de novembro, para amanhã, dia 27, na sexta-feira de novembro de 2020, que é quando nós vamos ter o pico da Black Friday. Então, nessa análise que eu vou fazer, eu vou buscar alguns equipamentos que estejam aí na faixa abaixo de R$ 2.000, que são aquelas câmeras bem de entrada, que as pessoas procuram logo no começo, para quem está bem começando. E vamos buscar aí uma oferta abaixo de R$ 3.000, que vai ser uma câmera DSLR, que normalmente está na faixa acima de R$ 3.000, que todo mundo já conhece aí, que é a Canon SL3, mas que agora com a Black Friday nós vamos conseguir ver essa câmera a um preço menor que R$ 3.000. Na verdade, considerando a realidade brasileira e todas essas questões que eu comentei com vocês aí no início do vídeo, esses valores vão acabar sendo valores de bom custo-benefício que você pode investir e você vai estar fazendo um bom negócio nessa câmera, neste equipamento, perfeito? Então, vamos dar uma passada aqui no meu computador de algumas ofertas que eu encontrei aqui, para que vocês possam ver e, se houver interesse, vocês podem comprar. Em todas as ofertas, eu vou deixar um link na descrição para que você possa ir direto lá no site da loja ou do fabricante. E quero lembrar para vocês que esses links são links de afiliado, então, se você clicar lá e comprar, você vai ajudar o canal. Porém, o valor que você vai encontrar e que eu vou mostrar vai ser o mesmo valor se você pesquisar aí, sem ser pelos meus links. Mas aí você fica à vontade se você quer comprar diretamente aí na sua pesquisa ou se você quer comprar também pelos links que eu vou indicar, que são links de afiliado, perfeito? Então, fica à vontade. É só mesmo. A ideia do vídeo é mostrar para vocês algumas ofertas interessantes que vocês podem aproveitar de hoje para amanhã e que vão ser um bom custo-benefício para esses equipamentos. Vamos lá, então, ver as ofertas de Black Friday de equipamentos para você poder produzir conteúdo. Especificamente, eu vou falar de câmeras, tá ok? Vamos lá. Muito bem, eu vou iniciar, então, aqui, falando aqui dessa promoção da câmera Canon IOS SL3, que é esta fantástica câmera de entrada da Canon, que é recheada de recursos, que você está vendo aqui no site da Amazon, por R$ 2.999,00, em 10x de R$ 299,00. É um valor bastante legal, é um custo bem acessível para uma câmera que tem muitos recursos. A câmera tem bastante recursos, nós podemos enumerar aqui os recursos dela. Você já conhece aqui no canal a Canon SL2. Depois, a SL3, na realidade, é uma evolução da Canon SL2. Ela vem aí com um sensor APS-C de 24 megapixels. Isso aí vai permitir você tirar boas fotos. Tem um processador Digic 8, o que é bem legal. É um processador que deixa essa câmera bem rápida. É uma câmera que tem um ISO aí, que vai de 100 até 25.600, expansivo até 51.200. Ela tem um visor LCD móvel, você tem a tela articulada, essa tela que vira, que todo mundo quer aí para gravar, para filmar. Ela tem Wi-Fi, Bluetooth, você pode fazer a transferência das suas fotos diretamente para o seu celular. Você consegue controlar a sua câmera pelo celular, tipo um controle remoto. E essa câmera aqui tem o famoso e conhecido foco dual pixel, autofoco, que eu já falei aqui, já comentei aqui no canal, que é aquele foco que faz a detecção do seu rosto e acompanha o seu rosto e tenta acompanhar o seu rosto, não deixando ele ficar de fora de foco. Isso é bem legal para você que faz aí, faz produção de conteúdo. O Dual Pixel autofoco é um sistema de foco fantástico, muito legal. Então, a Canon SL3 tem essa característica. Na parte de vídeo, você vai encontrá-la gravando em 1080p a 30 quadros por segundo, a 60 quadros por segundo, ou seja, Full HD. Você tem ela também gravando em 4K a 24 quadros por segundo, porém, o 4K dela, você perde o Dual Pixel e também você vai ter um certo crop, ou seja, a imagem vai ficar mais aproximada. Mas esse 4K da SL3 não é de todo ruim, você pode aproveitar em algumas situações. Eu estou deixando um vídeo aqui embaixo, onde eu fiz uma comparação da SL3 com a T7+, ou T7+, e nesse vídeo eu mostrei que o 4K da SL3 pode ser útil em determinadas situações. Uma outra coisa legal aqui da Canon SL3 é que essa câmera tem entrada para microfone, então você já pode chegar aqui, colocar um microfone externo e melhorar o áudio das suas produções. É muito legal essa característica de ter aí uma entrada para microfone associada a um visor LCD articulado que você pode utilizar, ele é totalmente touch. E você tem também com essa câmera uma lente que é uma lente estabilizada, ou seja, ela tenta diminuir aqueles balanços da sua mão quando você estiver filmando ou fotografando, e é uma lente do tipo STM, ou seja, uma lente que tem aí o foco suave, que não faz muito barulho. Então isso é uma coisa bem legal da Canon SL3, são características que algumas pessoas não conhecem muito a fundo, mas são características bem importantes para uma câmera semiprofissional, e que faz diferença aí na hora que você vai fazer fotos, e principalmente na hora de gravar, fazer produções de vídeo. É uma câmera muito leve, é uma câmera pequena, e você vai ter aí uma câmera que para vídeo, ela vai te atender perfeitamente. Mas vamos voltar aqui a oferta, a nossa oferta então, que você vai encontrar aí na Amazon, é de R$ 2.999, o que é bem legal, o produto vai ser entregue antes do Natal. Você me pergunta, é confiável comprar na Amazon? Na Amazon do Brasil? Amazon.com.br? Sim, 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 eu regularmente compro na Amazon, compro livros, recentemente eu comprei um micro-ondas aí, que estava em promoção aí, eu comprei um micro-ondas, veio certinho, com garantia, nota fiscal, veio em três dias, no meu caso aí, do micro-ondas. Aqui, você vai ter que ver o prazo de entrega, que aqui no caso está dizendo que a previsão é para sábado 5 de dezembro, então, veja bem, aí fica a seu critério. Embaixo aqui, na descrição, eu vou deixar um link para esse produto. Caso você tenha interesse em comprar pelo link, é só clicar aí, e como eu falei, você clicando aí, comprando pelo link, você ajuda o canal. Mas se você quiser comprar da forma que você achar melhor, navegando e chegando aqui na Amazon, não tem problema nenhum. Eu só estou apenas indicando para você esta câmera, que é uma câmera bem legal, é uma câmera DSLR, que eu recomendo fortemente. Se você quer uma combinação ótima, de entrada, você está começando em fotografia, e quer começar em fotografia, e quer também trabalhar um pouco com o vídeo. A combinação ótima hoje, de câmera no mercado, câmera semi-profissional, é a Canon SL3. Muito bem, mudando então aqui da SL3 para uma câmera mais em conta, nós vamos aqui encontrar, na Amazon também, a T7+, ou T7+. Aqui no canal, eu fiz recentemente um comparativo entre essas duas câmeras, e você pode ver aí, e descobrir qual delas é a melhor. Mas aqui, olha só, esse preço da Canon T7+, está até mais barato que na própria loja da Canon. Aqui está 1985, também parcelado aí em 10x sem juros. Essa câmera é uma câmera mais voltada para fotografia, e você vai ter aí algumas características bem interessantes dessa câmera, que é 24 megapixels, ela é uma câmera que tem Wi-Fi, ela é uma câmera que tem 9 pontos de foco, assim como tem a nossa SL3, tem viewfinder, tem um visor LCD, porém não é articulado, e também ele não é touch, tá? Na SL3 é touch, mas a questão do visor articulado é para você, que quer mais flexibilidade, principalmente para vídeos, e fotografia também ajuda. E o ISO dessa câmera, a faixa de ISO dela é um pouquinho menor, ou seja, é no máximo 6.400 com expansão de 12.800. Já a SL3 você viu a 25.600, chegando até 51.200. Mas essa câmera é uma câmera muito boa para quem quer começar na fotografia. Vamos dizer assim, a Canon T7 é aquela câmera para você que quer começar na fotografia, ainda não tem certeza em que área, em que ramo da fotografia, em que nicho da fotografia você vai atuar. Então você quer experimentar uma câmera sendo profissional, quer utilizar ela com outras lentes, quer ter o domínio dos fatores de exposição, ISO, abertura, quer entender de fotografia de forma mais profissional, mas não quer gastar muito. Então aqui, a Canon T7+, a T7+, vai ser a sua escolha. Existe no mercado também a Canon T100, que eu vou mostrar aqui para vocês, que está até mais barata que a Canon T7+. Porém, eu não vou recomendar essa câmera para vocês em termos de investimento e custo-benefício, porque essa câmera tem alguns recursos a menos que a T7. É uma câmera um pouco mais limitada, e é uma câmera que vai, de uma certa forma, não atender bem as suas necessidades. Então entre a T7+, e a T100, fique com a T7+. Então aí, mais uma vez, R$ 1.989, você pode pagar em até 10 vezes. Vou deixar o link na descrição, na mesma situação da nossa Canon SL3. Se você estiver interessado, clica aí, ajuda o canal. Então está aí, é imperdível também essa oferta da Canon T7. Muito bem, depois que você comprou aí a sua Canon SL3 ou sua Canon T7, você vai, provavelmente, buscar aí uma lente que possa te trazer mais qualidade para determinados tipos de fotografia. E para isso, então, também fiz uma pequena pesquisa de lentes que estão em promoção no mercado. Vamos começar aqui com a lente 50mm, que está em promoção aqui no site da Magalu, a R$ 648,00, em 12 vezes sem juros. Está bem em conta esse valor. Basicamente, o ano passado, o ano retrasado, eu comprei uma lente dessa. Estava mais cara que esse valor aqui. Comprei direto na Canon. Essa lente aqui é fantástica para você utilizar na fotografia do estilo retrato, ou seja, um ensaio com modelos. É uma lente excelente para você tirar foto de detalhes. Então, você está em um casamento, quer tirar o detalhe das alianças, dos noivos, é a lente ideal. Detalhes de comida, detalhes aí de decoração de Natal. Essa lente aqui é uma lente muito boa. No canal tem um vídeo aqui a respeito. Só dá uma olhada aqui na descrição que eu vou deixar o vídeo. Mas aí a sugestão que eu estou dando para você é esta aqui. A minha sugestão de lente boa para vídeo, para você começar a gravar vídeos no YouTube com qualidade, é esta lente aqui, a lente 24mm f2.8 da Canon. Que aqui na Amazon está o preço mais barato do mercado que eu encontrei até agora. R$823,00. Está mais barato que até o próprio site da Canon. É o mesmo esquema, em 10 vezes sem juros. Esta lente aqui, a maioria dos vídeos que eu faço no meu canal, eu faço com esta lente. Ela é excelente para você fazer gravações em estúdio. Gravações aí na sua casa, onde você quer gravar vídeos para o YouTube, quer ter uma qualidade bem satisfatória. Esta lente aqui é bacana. Recomendo. Tem link aqui embaixo na descrição também de review dessa lente, para você conhecê-la melhor. Agora, se você está procurando aquela lente que dá um pouco mais de zoom, que vai mais além da lente do kit, porque a lente do kit, ela é 18-55mm. Então, ela termina em 55mm. Se você quer uma lente que dê mais zoom, então você vai precisar de uma lente 55-250mm. Ideal para você fotografar animais na natureza. Ideal para você fotografar esportes, porque as pessoas estão longe. Ideal para você fazer aí fotojornalismo, no sentido assim, iniciar em fotografia de fotojornalismo e até no estilo paparazzi, porque você tem aqui uma distância focal de até 250mm, que vai te ajudar bastante. Aqui na Amazon também, essa lente já é um pouco mais cara, é R$ 1.049, porém, essa lente aqui é uma lente, é a lente 55-250mm STM. Você vai encontrar, você vai encontrar um modelo mais barato que esta aqui, na faixa aí de R$ 700 a R$ 800, mas ela não é STM. STM é uma lente melhor. Então aqui, também, a ideia para você aí, da Canon 55-250mm. E por fim, se você quer partir para o vlog, quer fazer vlog, existe uma lente, vai ser aquela lente grande angular de zoom. Então é essa lente 10-18 da Canon. É uma lente um pouco mais cara, porque é uma lente de construção um pouco mais elaborada. Está na faixa aí de R$ 1.629, também esse preço é, atualmente, aqui no momento, é o melhor preço do mercado. Eu estive pesquisando aí, são esses preços aqui, da lente 10-18, aqui na Amazon. Logicamente que aqui, é se você está realmente interessado em fazer vlog, ou até mesmo algumas fotografias de paisagem, ou até mesmo de interior de imóveis, porém, o detalhe é que você precisa de boa luz, tá? Porque ela tem uma abertura, a abertura máxima dela em 10mm, é de 4.5. Então, não é uma lente muito clara. Você vai precisar aí de iluminação para ter essa lente funcionando adequadamente. Então, estão aí as dicas para você aproveitar aí na Black Friday, deste ano de 2020. Eu espero, sinceramente, que você consiga comprar a sua primeira câmera, e já sair fotografando, já sair fazendo vídeos. E depois que você comprar a sua câmera, acesse aqui no canal a nossa playlist Guia de Fotografia para Iniciantes, que tem bastante informação, tem muitos tutoriais ensinando para vocês os princípios básicos de fotografia para você já começar a fotografar sem aquele mistério da fotografia que todo mundo paga. É um mistério muito grande quando fotografia tem que ser uma coisa mais simples para você aprender. Então, compra a câmera, e depois maratona a nossa playlist Guia de Fotografia para Iniciantes, bem como outros vídeos sobre câmeras e também de microfones que temos aí no canal com que os resultados. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa pesquisa, que ela possa te ajudar. E se você estiver interessado aí nessas câmeras, é só clicar nos links da descrição, como eu falei. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.